Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, nesse vídeo vamos relacionar todos os benefícios previdenciários. É importante, caso você ainda não tenha assistido os últimos vídeos, falando sobre... eu coloquei numa playlist chamada Planejamento Previdenciário. Fiz um cursinho grátis lá. A nossa intenção aqui é especificar cada benefício previdenciário. Depois eu vou te mostrar como o benefício previdenciário é calculado e depois a gente vai ver separadamente cada benefício previdenciário, quais são os seus requisitos legais e como cada um é calculado. É essa a sequência dos nossos próximos vídeos. Então, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque é importante que todo mundo tenha acesso a essa informação. E dê o seu joinha, porque é importante para que essa informação seja divulgada e disseminada aqui no YouTube, tá bom? Olha, vamos lá, gente. As prestações do regime geral de previdência social se dividem em duas partes. A primeira, serviços, que seria serviço social e reabilitação profissional. Serviço social vão te ajudar a tirar documentos, atualizar cadastros e tudo mais. E reabilitação profissional é te ajudar a se reposicionar dentro da empresa, caso você tenha sofrido um acidente e tudo mais. E cursos profissionalizantes. Giovanni, isso não funciona, é uma balela. Realmente, gente, eu estou aqui para te passar o espírito da lei. Mas para alguns eu tenho visto que funciona, para outros não. Mas esses dois serviços são serviços prestados pelo regime geral de previdência social. Vamos para o mais importante, que é onde sai o dinheiro. Porque tanto serviço social quanto a reabilitação, o INSS não gasta diretamente dinheiro com o segurado ou beneficiário. Mas nos benefícios previdenciários, sim. Esses gastam dinheiro e são pagos ou ao segurado ou aos seus dependentes. Vamos lá, gente. Aposentadoria, gente. Aposentadorias, elas têm outras subramificações, mas vamos ficar no dorso principal aqui, ok? Olha só, temos aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial e invalidez. Direto, gente. Ah, importante, gente. As aposentadorias são pagas diretamente aos segurados. E uma coisa importante. Elas têm natureza remuneratória. As aposentadorias têm natureza remuneratória. Giovanni, o que quer dizer isso? Quer dizer que elas não podem ser inferiores a um salário mínimo. Olha o que diz o artigo... Giovanni, onde está isso? Fundamentação. Vou passar aqui para vocês. Artigo 201, parágrafo 2º da Constituição. Olha, lêem comigo. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Ou seja, como as aposentadorias têm natureza remuneratória, não pode ser inferiores a um salário mínimo. Ok? Vamos lá, gente. Auxílio doença, gente. Também é um benefício que tem natureza remuneratória. Ou seja, não pode ser inferior a um salário mínimo. Por quê? Porque ela visa substituir a remuneração do segurado. E ela é paga também diretamente ao segurado. Se aplica aqui também o artigo 201, parágrafo 2º da Constituição. Gente, vamos lá. Auxílio acidente, gente. Também é pago diretamente ao segurado. Mas tem uma observação. Ele tem natureza indenizatória. Por quê? Porque ele visa complementar a renda do segurado. Ele não substitui a renda do segurado. E por isso pode ser inferior a um salário mínimo. Salário-família, gente. Salário-família, olha só. Salário, tá vendo? A gente falou lá. É a mesma questão. No salário-família, também o salário-família pode ser inferior a um salário mínimo. Porque tem natureza indenizatória. E, nesse caso aqui, gente. O salário-família visa a proteção da família. E não diretamente do segurado. Vamos lá, gente. Salário-maternidade, gente. É pago diretamente ao segurado ou assegurada. Nesse caso aqui, gente. Olha que interessante. Ele tem natureza remuneratória. Mas ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas ele pode ser superior ao teto do INSS. Que hoje é R$ 5.839,00. Ou seja, pode chegar, inclusive, gente. O INSS pagar até R$ 35.000,00. Que é o teto de um ministro do STF. Giovanni, como assim? Eu vou explicar isso. Fica com a gente aqui na sequência dos próximos vídeos. E você vai entender. É o único benefício previdenciário que pode extrapolar. Caso você venha receber salário-maternidade. Você pode receber até o teto do ministro do STF. Sem recolher para isso. Você recolhe sobre o teto. Mas, quando você vai receber. Receberá até o teto do ministro do STF. Caso extrapole isso, a empresa complementará. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Visa a proteção da família. Pensão por morte, gente. Esse é pago ao dependente. Visa a proteção da família. E também tem natureza remuneratória. Não pode ser inferior ao salário mínimo. Vamos lá, gente. O último. É auxílio-recusão, gente. Também é pago aos dependentes. Visa a proteção da família. E também não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, gente. Olha só. Aposentadorias. Idade, tempo de contribuição especial e validez. Auxílio-doença. Auxílio-acidente. Salário-família. Salário-maternidade. Pensão por morte. E auxílio-recusão. Vimos aqui, rapidamente, todos os benefícios previdenciários. Próximos vídeos. Como se calcula o benefício previdenciário. E, em seguida, benefício por benefício. Verificando seus requisitos legais e como é calculado. Gente, espero ter te informado. Continue conosco. Esse vídeo é importante para a gente, de alguma maneira, sistematizar isso dentro da nossa cabeça. E, agora, vamos para uma parte mais prática. Se você não assistiu essa playlist de planejamento previdenciário, esse cursinho é grátis. A minha intenção aqui não é curso, né, gente? É informação. É a maneira que eu encontrei ali para juntar ali as informações e passar de maneira sequenciada. Já falamos de loas. Já falamos de carência. Já falamos de segurados, de dependentes. Por favor, se você ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores, que é importante. E, outra coisa, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Olha, muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!